A Nayara Moura tá ao vivo lá em Bela Vista e vai mostrar a situação pra gente agora, como está no momento. Nayara, ainda muitos destroços, escombros aí, né? Isso mesmo, Manu. A gente tá aqui no local do acidente, onde a carreta atingiu três casas e um salão bem aqui, Manu. Era um salão de beleza. A gente vê que não sobrou praticamente nada, apenas destroços aí desse salão. O pessoal aqui, que são os donos da casa, donos do salão, do estabelecimento comercial, eles estão tentando retirar por conta própria alguns pertences pessoais. Inclusive, eles acabaram de me dizer que tem uma moto, não sei se você consegue ver a roda, André, olha ali, vou pedir pro André Almeida mostrar. Tem uma moto vermelha ali debaixo dos escombros e a moto é do rapaz ali de preto. Deixa eu pedir pro moço ali tirar, olha, ele tá com capacete, achou o capacete da moto e vou pedir pra ele chegar um pouquinho aqui pro lado, pra ver se a gente consegue mostrar a roda da moto, até porque tá muito perigoso pra chegar ali perto. Amigo, tudo bem? Se a gente mostrar aqui a roda da moto, é só a rodinha da moto ali pra gente ver quanto foi o dano desse acidente, como que a carreta destruiu tudo que tinha pela frente, que era o salão que ficava logo na frente e a moto tava estacionada ali dentro, Manu. E aí, pra gente entender como que foi esse acidente, essa avenida aqui, na verdade não é uma avenida, é uma rua. E aí, o caminhão estava estacionado a uns 200 metros mais acima, só que o caminhão sozinho, sem o motorista, acabou descendo essa avenida. O motorista disse aos bombeiros que tomou todas as medidas de segurança, mas o caminhão desceu. Quando chegou nesse trecho, ele acabou embicando um pouquinho e atingindo com a traseira todas essas casas. Eu tô aqui com uma pessoa que viu o acidente, inclusive filmou no momento, né? Qual que é o nome do senhor mesmo? Bom dia pro senhor. O senhor viu esse momento do acidente, o barulho? Todo mundo ficou assustado? Ficou assustado. Eu subi no momento, a carreta envia descendo, né? Aí eu falei assim, a carreta perdeu o frame, estourou o maneco, acidente mecânico, desceu, a gente passou direto, depois voltou a sua via o atraséria só acontecendo aqui. E aí, por bem que não machucou ninguém, né? Só a traseira mesmo, só os acidentes, só bens materiais mesmo. Na hora o senhor achou que tinha alguém machucado? Na hora eu pensei que a gente conhece muita gente, a pessoa que mora aqui, junto da amiga da gente, né? Na hora a gente ficou preocupado, mas aí deu sinal de vida, viu que não aconteceu nada com ele. Só o mesmo povoaramento, o pessoal ficando muito, chorando muito, que assustou muito, né? Eles podem agradecer a Deus, viveu de novo, né? Que Deus deu mais um dia de vida pra eles, né? Um assento de vida pra eles, que Deus realmente existe na vida deles. Eles deslocou a carreta, pulou o lado contrário e não escutou ninguém. Tá certo. Obrigada, viu? Foi um milagre mesmo, Manu. Foi um milagre porque era bem cedo, quase sete horas da manhã, não tinha ninguém aqui no salão, né? E o pessoal tava dormindo nas casas, mas a gente vê ali que apesar do abalo no telhado, o abalo ali na estrutura da casa, o mais atingido mesmo foi o salão, foi o estabelecimento comercial. Eu tenho uma nota aqui, que é inclusive da empresa, né? Que é a dona da carreta, a carreta vinha de Macaú, no Rio Grande do Norte, e tinha a missão de entregar 32 toneladas de sais agrícolas aqui pra uma loja agropecuária de Bela Vista. Só que acabou acontecendo esse acidente. Aí, em nota, a empresa Fã Transportes, né? Que é a dona da carreta, disse que uma equipe foi enviada pra retirar o caminhão do local. E eles vão analisar os estragos para poder ressarcir as famílias ali que acabaram sendo atingidas, né? Que tiveram seus bens materiais aí atingidos por conta desse acidente. A gente tá vendo ali, né, os moradores, a dona do salão, que inclusive apareceu na matéria do Fred Silveira, falou um pouquinho de um patrimônio construído com muito sufoco, com suor, e acabou sendo destruído. E eu pedi ajuda aqui pra descer, pra ver se eu consigo falar de novo com os moradores, porque agora, de manhã, Manu, eles aguardam a perícia da prefeitura pra saber qual que foi o abalo aqui nas casas deles. Deixa eu conversar com uma das moradoras, tudo bem? Qual o nome da senhora? Edna. Dona Edna, a senhora mora aqui, né? Mora aqui. Pois é, agora a senhora aguarda a perícia da prefeitura, agora a cedo. É, estou aguardando e também estou aguardando o responsável, né, pela empresa, que ontem, depois de tudo acontecido aqui, tirou a carreta e falou assim, amanhã eu volto aqui. Mas, achei assim, ele fez um grande descaso de tudo aqui, sabe? Porque nós trabalhamos todos os dias, somos lutadores, né? Não ganhamos nada caído do céu, né? Deus nos ajuda, mas a gente vai à nossa parte, né? E assim, sinto que o homem que diz que é o gerente da carreta e da transporte, é Fran... É... Fran Transportes. Fran Transportes. A sinto, assim, que ele fez um grande descaso, né? Ele esquece que aqui tem famílias trabalhadoras que precisam do seu, né, do seu ganha-pão, Olha aqui, minha casa, olha a situação que está a minha casa. Aí a senhora tomou um susto grande ontem, né? Um susto muito grande, graças a Deus nada aconteceu com a gente. E eu também achei o motorista, assim, um grande descaso. Vocês vão me desculpar, gente, sabe? Deus, Deus foi maravilhoso de salvar nossas vidas aqui. Mas as pessoas que são irresponsáveis, que a gente estava aqui em nossa casa, nós tínhamos nossa vida tranquila, né? Tínhamos nosso dia a dia agora. Olha o que virou a nossa casa. Nossa vida está do avesso. Nossa vida virou do avesso agora. Maiara. A gente está vendo... É a sua mãe ali no fundo? Minha mãe está lá. Ela está muito abalada. Muito abalada. Manu, você está vendo... Você está vendo a mãe aqui da nossa entrevistada muito abalada, chorando muito, porque ela construiu tudo isso aqui, né? É um patrimônio de família. Pode falar, Manu. Não, eu estou percebendo realmente que ela está realmente muito assustada, né? Eu imagino que ainda com trauma, porque na reportagem do Fred a gente viu que ela falou que ouviu aquele barulho e achou que estava tudo desmoronando e desmoronou uma boa parte, né? Graças a Deus, como a entrevistada ali está falando, as vidas foram preservadas, isso é o mais importante. Agora, eu não sei... Me dá uma certa preocupação dessas pessoas quebrando isso que está aí, porque dá a impressão de que se tirarem qualquer coisa maior aí do lugar, esse telhado que ainda está meio pendurado vai cair. E essas pessoas podem fazer isso, né? Cara, eu sei que a gente não está aqui para julgar ninguém, mas não é perigoso para essas pessoas isso, porque pode desmoronar outra parte da casa. Manu, eu conversei mais cedo com o Corpo de Bombeiros, que disse que já conversou com os moradores, pediu para que eles não fizessem isso por conta própria, né? Porque vem aqui uma equipe da Prefeitura para fazer limpeza, uma equipe do Corpo de Bombeiros também para acompanhar essa limpeza. Inclusive, essa equipe da Prefeitura vai emitir um laudo do abalo na estrutura, se abalou o que está de pé, se tem algum risco de desabamento. Só que eles acabaram não seguindo a orientação dos bombeiros, os bombeiros não puderam contê-los. Essa que foi a verdade, até porque o desespero aqui está muito grande, porque tem bens materiais, tem documentos. Então, assim, eles querem tirar a qualquer custo, mesmo os bombeiros orientando, que é um risco para a vida deles e um risco para quem passa aqui na região, né, Manu? A área está isolada, com fita zebrada, já foi orientado, os bombeiros estão aqui acompanhando tudo isso no caso de um acidente, mas acaba fugindo do controle ali dos oficiais. Eles só podem orientar, eles não podem obrigar o pessoal a não mexer nos próprios pertences. Foi isso que foi me dito pelo tenente Diogo Messias, que acompanha, que é o comandante dessa operação aqui, Manu. É, Naira, eu compreendo o desespero do morador, né? Ali talvez está até tentando salvar alguma coisa. Eu percebi que eles estão nessa aflição para conseguir tirar essa moto ali de baixo, né? Mas é porque a gente olhando daqui, a impressão que dá é que a hora que tirar essa moto, parece que tem umas colunas que são, não sei se são vigas, não sei. E aí dá medo, né? Por eles, a gente está temendo por eles, né? Mas eu compreendo a angústia do morador que não quer esperar, porque existe toda a parte burocrática, existe a perícia para ser feita primeiro, para o laudo concluir, para poder tirar. Olha isso, a parede toda rachada. O cenografista está fechando a imagem para a gente, para mostrar. Então, assim, onde está essa moto ali, parece que tem uma parede e tem uma coluna ligando, no teto. Então, se tirar essa moto, pelo menos eu tenho essa impressão daqui, de que vai desestruturar isso aí, ó. Exatamente, isso aí, ó. Essa viga ali em cima, essa coluna ali que segura e essas pessoas ali embaixo, a gente teme pela vida das pessoas. Mas eu compreendo a angústia desses moradores, né? De querer tentar salvar, talvez, né? Por causa da chuva, tentar pegar esses documentos antes que molhe ainda mais, né? Porque está chovendo o tempo todo. Deve ser realmente angustiante olhar para isso, mas eu acho que é fácil falar para quem está de fora, né? Eu imagino que o morador deve pensar, pô, Manuela, mas é fácil falar para quem está de fora, né? A gente sai daqui, vai para a casinha da gente, está tudo bonitinho. Mas, assim, é tentar focar naquele lado bom, né? As vidas foram preservadas, ninguém morreu. Graças a Deus, né? Temos saúde, vamos reconstruir. Claro, a empresa responsável tem que arcar com os prejuízos. O que aconteceu foi uma falha do motorista, foi uma falha mecânica, foi... Sabe lá o que aconteceu, né? Então, vamos arcar com prejuízo. A empresa tem que pagar, reconstruir o salão, reconstruir a casa, né? Até as pessoas ali da casa não entrarem, até que seja realmente seguro, né? Como as autoridades estão orientando, mas tentar pensar no lado bom, né? Graças a Deus, ninguém morreu, porque poderia ter sido uma tragédia gigantesca, né? E aí a gente vê esse trabalho em equipe, que é bacana, a gente vê a solidariedade das pessoas, né? Todo mundo se juntando ali para tentar ir tirando telha por telha, que custa, né? Então, vamos salvar as telhas, pelo menos, né? De pouquinho em pouquinho, as coisas vão sendo feitas. Nayara, minha querida, obrigada, viu, pelas informações. Qualquer novidade, pode nos chamar aqui, que a notícia ao vivo tem prioridade, sim. E que Deus abençoe essas famílias. E claro, tudo seja resolvido o quanto antes. E a empresa tem, sim, que prestar assistência.